Deixa o vento levar Até mais tarde pra outro lugar Deixa o tempo clarear A turbulência passar Deixa o vento levar Até mais tarde pra outro lugar Deixa o tempo clarear A turbulência passar Oh Complitude e plenitude é o que eu busco pra viver Antes que a escuridão venha me subverter Corromper minha sanidade, me dominar, me absorver Me levar ao game over São olhares, lugares diferentes, áreas, setores, amores Alívio, prestores de vida, sofrida, guerrida, valida de sonhos Suponha, cicatriza, ferida, equilibra, balança, mantém a esperança Não é ponto de vaga, é ponto de lança, demoe o futuro, ficar a melhor irmão Pesteca na vida, campeão, destrava o calibre, verbalização Bruto para a guerra, vai na multidão, em meio escuro, serás um clarão Cavaleiro armado de longa visão, espada e escudo, encarrega a legião No peito, coragem, vitória, climão, preso para os amigos, junto na função Deixa o vento levar, a tempestade pra outro lugar Deixa o tempo clarear, a natureza passar Deixa o vento levar, a tempestade pra outro lugar Deixa o tempo clarear, a natureza passar Deixa o tempo clarear, a natureza passar Yeah, 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 oh, oh